Alerta de gatilho, já vou começar este episódio com um alerta de gatilho, então você se prepare, quem está sentado aí nesta sua cadeirinha, ouvindo este episódio, ou onde você estiver, faltam dois meses para a prova do Enem. No dia que este episódio está indo ao ar, no dia 2 de setembro, faltam dois meses para a prova, na verdade faltam dois meses para a véspera da prova, que é pior que a prova. Então eu estou te dando este gatilho porque nós vamos falar sobre a ansiedade hoje. Ah, mas nós vamos falar sobre a ansiedade, tu já começou me dando um gatilho de ansiedade, é sobre isso que nós vamos falar, você viu o título do episódio, é inútil. Você tentar lutar contra a ansiedade, Enem, ela vai vir. E nós vamos aprender a como lidar com ela hoje. Então hoje nós vamos ter um episódio que você vai ver um pouquinho do Lauro Acadêmico de Psicologia. Não sei se você já teve esse gostinho e tal, o pessoal da minha mentoria tem muito, né? Não vou falar como propriedade, como um psicólogo e tal, mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Está preparado? Está preparado? Então vamos começar. A ideia é a seguinte, tá? O que nós temos que falar sobre? Primeiro eu gostaria de dizer que eu não estou falando isso do lugar de especialista em psicologia, não sou, sou um estudante de psicologia, vai que o Conselho Nacional de Psicologia lá me xinga, né? Acho que não, depois que eu for profissional eles vão me xingar porque eu já vi que eles xingam bastante, mas agora não, não é esse o intuito, tá? Estou falando de acordo com tudo que eu li sobre, não sou um especialista, tá? Mas estou falando sobre a experiência que eu tenho em relação a isso, como estudante de psicologia. Faltando dois meses para nem dar esse gatilho de ansiedade é normal, e eu comecei falando que a véspera é pior, né? Do que a própria prova. E claro que é pior, porque no dia da prova, meio que você já aceitou o seu destino. Um dia antes você meio que está naquela ainda, será que tem mais alguma coisa que eu possa fazer, etc e tal. E por que o título do episódio é que é inútil você lutar contra isso? Porque a ansiedade não é algo que você retira de você, assim como você não controla quando ela vem. Essa é a grande pegada. Ansiedade, ela não é algo que depende de você para acontecer ou não, você entende isso? A ansiedade, isso é uma associação livre que eu estou fazendo, pensa, por exemplo, quando você está com vontade de espirrar. Sabe que você está com muita vontade de espirrar? Do nada você espirra e faz alguma coisa? Já tentou segurar um espirro? É horrível, né? Ele vem e depois... E tu dá aquela segurada, assim, é horrível. Às vezes sai um barulho pior do que sairia se tu espirrasse alto. Você não tem como acabar com o espirro, impedir que ele venha. Não vou espirrar. Pode pensar para tosse também. Não tem como. É espontâneo. É natural. Ele vem. O que você pode é dar uma controlada, né? Então, tu vai espirrar, dá uma segurada no barulho que ele vai fazer. Não espirra na cara da pessoa. Imagina eu conversando com você. É, tchim, na sua cara. Não. Bota a mão, bota o braço. Que a gente aprendeu a botar o braço depois da pandemia. Faz alguma coisa. Espirra para o lado, não na cara da pessoa. Tem várias opções de você fazer, né? Com a ansiedade é a mesma coisa. Você tem que, primeiro, saber reconhecer quando a ansiedade está vindo. Hoje eu acredito que você saiba que você reconhece quando você vai espirrar, né? Você já aprendeu isso, né? Quando vai espirrar, vem aquela sensação. E você vai espirrar. Então, você já tem aquele tempinho para se preparar. Mas você não sabe reconhecer quando a ansiedade está vindo. E esse é um dos problemas. Não reconhecer a ansiedade. Por isso que ela toma o controle do teu cérebro, do painel de controle lá. Né? Do Divertida Mente. Estou falando bastante do Divertida Mente, que eu gosto bastante. Mas se está lá, a ansiedade vem e ela assume o controle. Porque você nem reconhece que ela chegou. E tirou a alegria de lado. Você nem reconhece. Então, ele vem. Então, o primeiro passo é esse. É inútil lutar contra a ansiedade, porque não é algo que você decide ter ou não. Ah, então agora eu não vou ter ansiedade. Agora eu vou ter ansiedade. Não, não tem. É uma sensação. É um sentimento. Você controla a fome. Não. De repente vem a fome e você está com fome. Vontade de ir no banheiro. Você consegue segurar por um tempo. Mas quando vem a vontade, você vai fazer o quê? Precisa ir no banheiro. É isso. A ansiedade é isso. Ela é esse tipo de sensação. E as pessoas costumaram falar que a ansiedade é algo que atrapalha. A ansiedade é ruim e tal. Não. A ansiedade na nossa história evolutiva, como seres humanos, os animais como um todo sentem ansiedade, é extremamente positiva. A ansiedade fazia com que você consiga fazer coisas que você não consegue fazer sem ansiedade. A ansiedade te deixa mais alerta. Pode ver, por exemplo. Você dá esse exemplo e acaba tendo algum aluno que fala que sim, mas é muito raro. Você tem um aluno que dorme durante a prova do Enem. Se você tiver um aluno que dorme durante a prova do Enem, o que ele vai ser? Ou ele tem algum problema. Pode estar com problema de vitaminas. Sente um sono fora do normal. Ou ele está desinteressado na prova. Mas imagina um cara que é passar em medicina focado 100%, estudou o ano inteiro, está ali, de repente às 13h30 ele fala assim, acho que eu vou tirar um cochilo. Não, não vai dormir na prova do Enem, você vai fazer tudo menos dormir. Por quê? Porque a ansiedade está mantendo você alerta. Tanto que você já parou para pensar nisso? Acho que você nunca pensou. Mas qual é a atividade que você consegue no seu dia a dia se manter 5h30 fazendo? Quase nenhuma. Mesmo que seja uma coisa que você gosta muito, tipo jogar videogame, ver série, 5h30 seguidas tem que parar um pouco porque você cansa. Então como é que lá no dia você consegue ficar 5h30 fazendo uma prova? A ansiedade te ajuda nisso. A ansiedade do dia ajuda nisso. Por isso que você tem, às vezes, mais dificuldade num simulado em casa, quando tem que fazer por 5h30, do que lá no dia mesmo. Porque, claro, o simulado você está menos ansioso. Então a ansiedade não é tão ruim assim e é inútil a gente lutar para não ter ela. O primeiro passo que todo aluno tem que entender é que a ansiedade vai vir e você precisa estar preparado para ela. A ansiedade é como aquela visita que você recebe em casa, que você tem que arrumar toda a casa para ela, que você não queria que viesse. Ai, que saco, vai vir a minha tia, não sei de onde. Vai vir, prepare-se. Quando você morar sozinho, não sei se te acontece isso ou não. Não, você começa a morar sozinho e a sua mãe vai visitar você na sua casa. Não tem arrumação que você faça na sua casa que você escape de algum comentário da sua mãe sobre a sua casa. Mas você tem que estar preparado para aquilo que vai acontecer. Vai acontecer essa visita. Então você tem que estar preparado. A ansiedade, galera, vai vir na prova. E sabe o que eu acho que vocês estão fazendo errado? Em dois meses voltando para a prova? Estão tentando impedir que ela venha. Tu não está querendo se preparar para lidar com a ansiedade. Está tentando fugir dela. Por isso que você foge de pessoas que contam quanto tempo falta para o Enem, como eu estou contando dois meses para o Enem. Por isso que eu tive que falar alerta de gatilho. Talvez as pessoas que mais precisariam ouvir este episódio não vão ouvir porque eu falei o dois meses para o Enem e dela fugiu. Daí ela comenta no Twitter. Ai, que saco essas pessoas que ficam contando quanto tempo falta para o Enem. Ai, eu já sei que falta tanto tempo. Que saco. Ela não quer ouvir. Por que ela não quer ouvir? Porque ela quer fugir do problema em vez de lidar com ele. Não ouvir quanto tempo falta para o Enem é uma maneira de fugir da ansiedade que dá em ouvir quanto tempo falta para o Enem. Só que você não deveria estar tentando fugir. Você deveria estar tentando lidar com essa ansiedade. Então se você... Vamos conversar com você. Você fica muito ansioso quando você escuta dois meses para o Enem. Eu já dei aula em cursinho presencial que teve menina que começou a chorar porque ouviu que faltavam dois meses para o Enem. E eu fiquei, cara, então eu preciso contar mais vezes para que ela comece a se habituar a isso. Porque pensa, se você não consegue ouvir que faltam dois meses para o Enem, como é que você vai, no dia do Enem, lidar com isso? Você concorda que numa escala de medição de ansiedade, chegar o Enem é uma escala pior do que ouvir que faltam dois meses para o Enem. Então se você não consegue ouvir que faltam dois meses, você não vai conseguir fazer o Enem. Por quê? Porque você está fugindo dessa ansiedade. Que loucura, né? Quer mais uma história sobre a ansiedade? Vamos falar então. A gente tem que falar mais bastante coisa sobre a ansiedade, mas vamos falar mais dessa história. Como é que na psicologia a gente lida com uma pessoa que tem fobia de alguma coisa? Você tem fobia de alguma coisa? Agora vai dar uma loucura. Vai dar uma loucura em todo mundo. Você tem fobia de alguma coisa? Medo assim que você tem específico de alguma coisa? Do quê? Você tem algum medo? O medo que você tem de qualquer coisa relacionada. Vamos pegar um exemplo aqui, mas é que eu não quero despertar fobia nas pessoas. Sei lá. Aranha? Barata? Tem gente que eu falo em barata e a pessoa já fica... Não sei se eu vou dar o exemplo com aranha e barata, porque eu acho que as pessoas vão parar de ouvir. Eu não vou dar o exemplo. Vai servir para aranha e barata também, mas eu vou dar um exemplo mais light, tá? Medo de dirigir. Medo de dirigir. Ninguém vai deixar de ouvir o episódio por causa disso. Cara, tirei carteira, mas... direção não vai, etc e tal. Conheço várias pessoas que são assim, tá? A pessoa tem carteira, mas não consegue dirigir. Pânico. Sei lá. Que saiu de carro e tomou uma buzinada, ficou traumatizado, o que for. Qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente avalia na pessoa, né? A gente. Os psicólogos avaliam na pessoa. É... Qual é o tamanho do medo? Então eu perguntaria para uma pessoa assim, de 0 a 100, qual é o pior cenário possível? Tu estando dirigindo. Ah, o pior cenário possível é eu estar dirigindo na rua. Não, mas peraí. Tu concorda comigo que estar dirigindo numa ruazinha de bairro que não passa nenhum carro é menos assustador do que estar dirigindo na principal avenida da cidade? Ah, sim. Então tá. Então vamos construir o pior cenário. Ah, o pior cenário é estar dirigindo às 18 horas num trânsito ferrado na pior avenida da cidade. Será que não tem algo pior ainda? Estar dirigindo viajando. Numa estrada, numa freeway, que passa muito carro muito rápido. Tá, esse é o pior cenário. Então tá, esse é o pior cenário. Esse é o 100. O que seria o 95? Dirigir na pior avenida da cidade. Tá, o que seria o 90? Dirigir numa rua pouco movimentada. Tá, o que seria 50? Uma coisa que de 0 a 100 te assusta, mas não é uma coisa muito assim. Ah, acho que seria manobrar o carro na garagem. Porque daí se eu bater, eu bato o carro, mas eu tô devagar, então eu não vou morrer. No máximo eu vou estragar o carro e eu não vou bater em outra pessoa. Acho. Pode ser que eu bata no poste, tá? E o que seria o 10? De 0 a 100, sendo 100 a pior coisa, o que seria o 10? Ah, eu acho que 10 seria estar sentado no carro e ele andar um pouquinho assim, com eu no controle. Tá, e o que seria o 1? Uma coisa que você acha que daria algum medinho, mas você conseguiria aguentar. Ah, acho que entrar no carro. Tá, então nós vamos começar com isso. Você vai por uma semana, abrir o seu carro, sentar no banco do motorista. Te pergunto, ouvir rádio no banco do motorista, ouvir o rádio do carro te assusta? Ah, assusta porque eu tenho que ligar o carro na ignição e imagina se ele tá correndo. Nós vamos só sentar no carro. Só sentar no carro. Daí depois que você se acostumar a sentar no carro, nós vamos sentar no carro e ouvir o som. Ligar a ignição. Mas você tem que ter passado pela primeira etapa primeiro. depois que você conseguir entrar no carro, ligar a ignição e ouvir o som, nós vamos subindo na escala de medo. A gente vai dar a partida no carro. Aquele... Mas vai tá com o freio de mão puxado, tudo certo. É só ligar o carro. Depois que você passar por isso, a gente vai evoluindo nessa escala de medo. Até que você se habitue com a ação anterior. Atenção para vestibulandos que se preocupam com isso em relação ao Enem. Leve o tempo que levar. Porque nós não estamos preocupados com quanto tempo vai demorar para você perder esse trauma. E sim que você consiga lidar com isso. E aí você vai aos poucos evoluindo em relação a isso. Sacou a ideia? Até você conseguir dirigir dentro do próprio condomínio. Até conseguir tirar o carro não sei do que. Até dirigir numa ruazinha pouco movimentada. Tanto que tem gente que já tirou a carteira que topa dirigir na sua cidade, naquele cantinho ali. Quando vai fazer uma baliza, opa, baliza não. Baliza tem que equilibrar e pô, bater nos carros. Eu só vou estacionar quando tiver bastante espaço para estacionar. O que a pessoa está fazendo? Subindo na escala do medo. Ela topa fazer isso, mas não topa fazer aquilo. É assim que a gente vai trabalhando a ansiedade. Então, eu não sei se você percebeu, mas como é que eu trabalho a ansiedade de um aluno que está com muito medo de que o Enem chegue? Contando quanto tempo falta para o Enem. Faltam dois meses. Isso é algo na escala que é menor do que fazer o próprio Enem. Mas se a gente não passar por essa escala, tu não vai chegar lá no dia. Ai, meu professor, mas eu fico com ódio de ti quando tu conta quando o tempo falta para o Enem. Mas em que momento eu estou aqui para que você goste de mim? Eu estou aqui para que você seja aprovado. Não é para você gostar de mim, é para você passar. Então, você tem que aprender a lidar com isso. Por isso que a gente manda você fazer simulado. Porque simulado na escala do medo é um pouquinho menos do que fazer o Enem no dia. Por isso que a gente fica dando umas cutucadas em você, de propósito. É, mas é que eu me sinto desconfortável. Mas, amor, imagina o cara que tem pânico de dirigir a hora que ele começar a fazer coisas que deixam ele um pouco desconfortável. Vai ter que fazer, porque esse é o jeito de melhorar. Se você sempre fugir daquilo que te deixa desconfortável, você não vai conseguir superar isso. Tá, professor, mas será que eu preciso superar? Isso é uma outra coisa que a psicologia trabalha bastante. Tenho pânico de dirigir. Primeira pergunta, tu precisa dirigir? Isso te atrapalha? Não, eu não preciso. Eu consigo ir de Uber para os lugares. Meu namorado dirige, ele me carrega. Não atrapalha em nada. Então, para que você quer curar isso? Essa é a primeira coisa. Ah, eu tenho pânico de barata. Talvez você precise curar, porque pode ter barata. É um animal comum de peitão. Mas, não, você tem pânico de cangurus. Nossa, eu tenho fobia de canguru. Tem canguru no Brasil? Não. Você mora na Austrália? Não. Pretende ir para a Austrália? Não. Então, por que você quer curar a fobia de canguru? Não precisa. Então, ansiedade. Ansiedade te atrapalha? Muito, professor. Eu rodei no Enem ano passado por isso. Opa, então nós precisamos trabalhar isso? É, professor, mas agora já faltam dois meses para o Enem. Pois é, calma. A gente não tem como te curar do pânico e do trauma que tu tem do Enem assim, cuidando o tempo. Lá no início do ano, eu te convidei para entrar no Projeto Lauros e pedi para tu entrar. Tu optou por não entrar. Não, eu não entrei porque eu não tinha mais dinheiro para investir. Você preferiu investir o seu dinheiro em cursos em aulas de Química, Física, Biologia, Geografia e Matemática em vez de investir numa preparação de controle de ansiedade. Você fez uma escolha. Aceite e lide com isso. Você pensou entre conteúdo e preparação emocional eu preciso mais de conteúdo. Foi isso que você fez. Então, eu pedi para tu entrar lá quando a gente teria como ir trabalhando isso porque eu sei que os meus alunos estão muito mais tranquilos. Não vou nem comparar. estão mais tranquilos que você que não é meu aluno. Não, eu não comparo um com os outros. Eu garanto para você que todos os alunos da minha mentoria que entraram lá no início do ano estão hoje mais tranquilos do que eles estariam sem mim porque esse trabalho foi feito às vezes sem nem eles notarem como eles dizem assim não sei o que o Lauro fez mas eu estou mais tranquilo. Você fez a porra da mentoria por isso que você está mais tranquilo porque foi trabalhado isso. Então, não tem como fugir da ansiedade a gente precisa lutar contra isso e aprender a controlar e a gente tem que aprender a fazer esse manejo. No dia do Enem você precisa aceitar que você vai estar todo cagado. Todo cagado. E você tem que lidar com isso. Por exemplo, eu aprendi a reconhecer quando eu estou ansioso. Gravar podcast não me deixa mais ansioso. Fico bem tranquilo eu fico bem à vontade mas a primeira vez se você catar o episódio número 1 do podcast na temporada de 2023 eu estava nervoso. Professor, eu nem percebi que você estava nervoso e tal porque eu sei reconhecer a minha ansiedade e eu sei trabalhar com isso. E aí eu vou faço não sei o que e blá blá blá. Inclusive, agora que eu estou gravando eu estou me dando conta de que eu fiquei ansioso hoje sim. Fiquei. porque eu estou gravando esse episódio você já teve alguns no estúdio novo aqui mas eu estou gravando ainda no primeiro dia que eu vim. E aí, olha que loucura acabei de me dar conta eu fiquei nervoso porque era no estúdio novo era novidade então eu ia chegar tinha que arrumar não sei o que inclusive eu queria ter chegado antes e me atrasei um pouco porque eu estava nervoso e olha que loucura eu aprendi que quando eu fico nervoso eu fico estabanado eu esqueço as coisas eu me atrapalho eu faço não sei o que e aí eu vim gravar aqui e eu sempre trago a canequinha do Interpreta Cast e a garrafinha que eu tenho do Interpreta Enem e eu cheguei aqui e falei pra eles assim que era minha garrafinha não sei o que eu fiz achei que eu tinha trazido a garrafinha e aí eu olhei a mensagem no WhatsApp da Estefânia minha esposa dizendo tu esqueceu a garrafinha aqui seu idiota sempre carinhosa como sempre né olha que idiota tu esqueceu a garrafinha eu esqueci a garrafa com certeza sintoma de ansiedade eu saio todo atrapalhado já teve vezes do Enem que eu saí e esqueci as canetas pretas tive que parar num mercado pra comprar o professor meu senhor fica ansioso fazendo o Enem cara quando eu digo que eu faço o Enem como aluno é o pacote full experience entendeu eu tenho o pacote aluno completo eu vou com ansiedade eu tento fazer a prova eu sugo no dia eu me preparo um dia antes é todo o processo né então claro que eu fico nervoso tem muita coisa em jogo ali meus alunos etc e tal é um momento muito estressante e eu já notei que a minha ansiedade se manifesta nisso eu começo a ficar todo atrapalhado e a Estefânia já sabe tanto disso que quando ela sabe que tem momentos muito grandes e ansiedade ela se prepara pra me ajudar pra lembrar tu pegou não sei o que tu faz não sei o que lá então no ano que eu esqueci as canetas que eu falei pra ela meu Deus Lauro tu não presta atenção nos troços daí no outro ano ela pegou as canetas fez não sei o que me xingando já assim né e já dizendo porque eu já sei que esse é um sintoma natural meu de ansiedade então olha que loucura eu comecei o episódio pensando não não tô ansioso hoje e tal tava tava quando eu saí de casa eu esqueci a garrafinha eu fiz não sei o que eu queria ter chegado antes me atrapalhei um pouco no horário não cheguei tão antes quanto eu queria fiz aquele processo todo isso manifesta então agora mesmo que eu não tenha reconhecido de primeira eu já sei reconhecer quando eu tô ansioso talvez eu tenha que parar quando eu tô não é que eu tava muito ansioso nossa não vou conseguir gravar hoje não aquela ansiedadezinha natural que dá você tem que saber reconhecer quando ela tá chegando pra saber lidar com a história da própria e uma coisa que eu faço que funciona muito é rir de mim mesmo quando eu tô ansioso então se eu tô muito ansioso com alguma coisa aí eu falo pra esse levantamento na dor da barriga ah vou ter uma reunião que é uma conversa muito importante com um cara que quer me fazer uma proposta não sei do que eu tô tô com dor da barriga aí eu vou almoçar não consegui nem almoçar direito e ela ai amor tá nervoso eu não consegui nem almoçar e ela tá mas depois tu come alguma coisa isso é saber lidar com a sociedade tem uma reunião às duas da tarde importante define coisas fundamentais pro futuro da tua empresa pro teu trabalho não consegui almoçar direito come depois depois tu come bem pois é professor eu fui pro Enem e eu tava tão nervoso que eu não conseguia almoçar depois tu janta aquele borgão que tu adora sabe aquele borgão que tu ama que tu nunca sabe se tu pede o número 7 ou o número 9 depois do Enem que tu vai comer o 7 e o 9 até tu passar mal porque tu tem até o outro domingo pra recuperar come depois come ali o mínimo que tu precisa pra não passar mal durante a prova leva um lanchinho pra prova e tu sente vê porque criar mais coisa a partir disso nossa professor eu não consegui dormir direito pra fazer a prova do Enem agora foi mal porque eu dormi mal dorme depois eu não comecei o episódio falando que ninguém vai dormir no dia do Enem porque a ansiedade não vai permitir isso tu acha o que? se tu dormir 4 horas na noite antes do Enem no dia tu vai ter um ataque de sono e vai dormir não vai mano tu vai dormir depois tá tudo bem tá tudo certo não alimenta ainda mais é que tu cria na tua cabeça a idealização sabia que criar a idealização também atrapalha a ansiedade porque tu cria um cenário perfeito que no ano da tua aprovação tu vai fazer o Enem e as respostas vão vir na tua cabeça o tema vai ser um tema que tu conhece muito sobre as questões vão todas na tua frente se mostrar a resposta certa tu vai acabar a prova em 3 horas nem vai precisar ficar até o final de tanto que tu sabia essa idealização não acontece o dia que você é aprovado é o dia que dá uma porrada de coisa errada que você faz não sei o que programou pra ir no banheiro tantas vezes teve que ir não sei quantas tá tudo um monte de coisa errada só que você aprende a lidar com isso a idealização de como vai ser também atrapalha porque a ansiedade ela é a transposição do nosso pensamento pro futuro por que tu tá ansioso hoje com dois meses pro Enem? porque tu tá pensando lá nos dois meses então em vez de pensar no presente tu pensa no futuro a ansiedade transporta o nosso pensamento pro futuro a gente fica ansioso por isso professor mas se a ansiedade transporta o nosso pensamento pro futuro como é que lá no dia do Enem eu tô ansioso ele tá acontecendo naquele momento porque tu não tá pensando no Enem que tá acontecendo tu tá pensando se tu vai ser aprovado ou não olha que loucura pessoas ansiosas ficam sempre pensando no futuro então ela tá dois meses pro Enem em vez de ela pensar agora no que ela pode fazer faltando dois meses ela pensa no dia do Enem quando ela tá no dia do Enem em vez de ela pensar no dia do Enem e tentar se concentrar ali ela fica pensando dois meses depois se ela vai ser aprovada ou não no SISU sacou? transporta pro futuro volta pro presente mas é que se eu fizer o Enem esse ano e eu não passar eu vou ter que fazer cursinho ano que vem de novo ano que vem é um problema pro teu eu do futuro não pro teu agora é que nem eu penso né faltam dois meses pro Enem meu Deus e se eu fizer umas aulas agora que eu não ajudar os alunos a serem aprovado isso é um problema pro Lauro do futuro se os alunos se os alunos vierem depois se os alunos vierem depois e reclamarem da aula do Lauro que não ajudou eles quem vai ter que resolver isso é o Lauro do futuro lá ele que se vire eu não tenho esse problema agora o meu problema agora é gravar este episódio aqui então tem gente que nunca consegue fazer nada né eu tô gravando este episódio sobre ansiedade e pensando lá nas redações que eu tenho que corrigir do diagnóstico redação que estão atrasada faz uma coisa por vez pensa nisso agora e pensa no outro depois ah eu tô aqui pensando ah eu tenho que pensar na ansiedade mas eu tenho que pensar no lançamento do ultimato que vai acontecer daqui a pouco opa já falei no lançamento do ultimato quem não tá ligado se liga daqui a uns dias vem aí o ultimato Enem que é a hora de você dar um ultimato na prova do Enem por essa tu não esperava um mexerzinho no final do episódio né você não fez a mentoria do Lauro não fez os cursos do Lauro você ainda tem uma chance esse ano é o ultimato Enem a tua última chance de dar um ultimato no Enem e inclusive controlar essa ansiedade porque tem aula de controle da ansiedade no ultimato então aguarde se tu já tá vendo minhas outras redes sociais tu já sabe do que eu tô falando já tô postando no carrossel no Instagram tô falando nos stories tô fazendo vídeo no Reels no TikTok tô postando umas threads no Twitter mas tu tem que estar atento tá vindo aí daqui a pouco eu falo mais das datas e tudo vou falar as datas agora já tô aqui já vou falar mesmo 16 e 17 de setembro de 2024 é a tua oportunidade de dar um ultimato no Enem fica atento nessas datas 16 e 17 de setembro só vou falar isso o resto tu procura aí vai chegar a ansiedade em vez de eu fazer o episódio eu fico pensando lá na frente no ultimato nas coisas que eu tenho que fazer propaganda pra gravar não faz agora faz agora pensa no presente essa é uma lição que eu tenho pra dar a outra foque naquilo que você pode controlar a ansiedade é quando a gente pensa demais no futuro e quando a gente pensa naquelas coisas que não dependem da gente pode ver ó sempre que tu tá ansioso tu não fica pensando assim algum de vocês já parou e pensou assim será que no dia 3 de novembro dia do Enem 2024 eu vou conseguir transformar em desempenho tudo aqui do que eu estudei raramente as pessoas pensam nisso elas não pensam em si elas pensam assim ai meu Deus será que eu vou conseguir passar mas passar não depende só de você você pode fazer o melhor desempenho do mundo se tiver mais pessoas que fizerem um desempenho melhor que o seu você não passa não depende só de você passar depende da prova passar depende da temperatura que vai tá no dia se vai tá um dia mais agradável ou muito calor eu ano passado já falei aqui nesse podcast que eu tive um problema com o segundo domingo que tava um dia muito quente em Floripa e eu sou muito calorento a gente manda botar o ar no 18 aqui pra gravar e tava um calor do cão não consegui fazer a prova bem me atrapalhou um pouco fui mal por causa disso não acertei 27 em natureza e 35 em matemática pra um professor de português tá ok né mas poderia ter ido melhor se eu tivesse melhores condições não depende só de você depende de uma série de fatores então a ansiedade é quando a gente fica tentando controlar os fatores que não dependem da gente toda vez que acontecer alguma coisa você pensa duas maneiras assim pra tentar controlar a ansiedade número um eu posso fazer alguma coisa pra resolver isso agora porque tem gente que fica ansioso por exemplo antes de dormir né então no dia 2 de setembro vai deitar a cabeça pra dormir e fica assim ai meu Deus o Enem e tal tem alguma coisa que as 11 horas da noite do dia 2 de setembro você possa fazer pra evitar isso não então vai dormir esse é o primeiro ponto alguma coisa que eu posso fazer agora ou é pro futuro é pro futuro então não faz deixa quieto segunda coisa tem que pensar depende de mim tem alguma coisa que eu possa fazer pra resolver isso é isso que você tem que pensar professor eu fico ansioso com o tema de redação do Enem é você que escolhe o tema não então é você que pode controlar não então esquece ai eu fico com muito medo que caia umas questões muito difíceis de física é você que escolhe as questões de física não então você não pode fazer nada em relação a isso esquece e vai pra outro foque naquilo que você pode controlar e foque no presente essas são as dicas é inútil você tentar evitar a ansiedade ela vai acontecer o que você pode fazer é quando ela chegar com tudo manejar isso da melhor maneira possível esse é o ensinamento que eu tinha pra te dar hoje é isso que eu queria que você pensasse entender sobre a gente ter autoconhecimento entender como funciona um pouco mais a ansiedade pensar sobre essas coisas é extremamente importante eu diria inclusive que é mais importante do que muita aula que você tem no cursinho só que o seu cursinho não para pra te falar sobre isso o seu cursinho ele te dá conteúdo 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 ah já vai meter o pau nos cursinhos de novo é sempre importante fazer isso nos cursinhos que não estão fazendo certo o que os cursinhos fazem bota um módulo lá de ansiedade num cantinho que ninguém nunca assiste se é presencial tem uma psicóloga que coitada se desdobra em 30 pra tentar atender todo mundo e não tem como fica lá só pra dizer que tem e ajuda um que outro e segue o baile e vamos embora e ninguém dá a atenção necessária pra isso nenhum cursinho tem um período semanal de controle de ansiedade de aula pra isso ou mais do que deveria ter só que tem muita aula que tu assiste na semana que não é tão pertinente pro ENEM não precisava estar tendo a gente que tá tendo aula disso no lugar só que ninguém tá dando bola eu vejo isso pela procura dos alunos dos meus cursos pega lá ó projeto lauros que é pra isso pra controle de ansiedade versus chave mestra multiverso e diagnóstico eu vejo pelo interesse da galera não, isso aqui não tenho tanto problema e tal então por que que a gente tá fazendo um episódio sobre isso e tu tá ouvindo tanta coisa que tu tá tão interessado será que se tu tivesse informação sobre essas coisas ao longo de todo o processo tu não saberia lidar muito melhor do que com isso eu vou dizer pra você e vou encerrar o episódio com isso se eu pegar o número de alunos que eu tenho que foi reprovado no ano passado por falta de aulas de matemática tem um número x aqui o número de alunos que foi reprovado porque foi mal porque foi mal não porque faltou aulas de redação não sabia o que fazer na redação é um número pequeníssimo o número de alunos que foi reprovado que foi mal em linguagens tem bastante só não dá bola pra linguagens e a esfera o número de alunos que foi mal que foi mal em natureza tem uma porrada natureza é difícil pra caramba pra mim é a área mais difícil do Enem o número de alunos que foi reprovado que foi mal em humanas alguns ali que negligenciaram deslizaram o número de alunos que foi reprovado porque tava muito ansioso no dia da prova não cabe nesse estúdio não cabe em nada não cabe em mais alunos que rodaram o ano passado por causa de ansiedade do que inscritos nesse canal independentemente de com quantos canais inscritos ele tem espero que vários e se você não tiver inscrito se inscreva tem muito mais se você botar a ansiedade versus a matemática a redação a linguagens humanas e natureza ansiedade ganha e quantos alunos estão procurando soluções pra isso pouquíssimos estão procurando aula de matemática aula de redação aula de não sei o que professor professor eu não tô nesse grupo eu sou o cara que me ferrei na redação ano passado se ferrou na redação mas a culpa foi do conteúdo de redação ou da ansiedade se se ferrou em matemática mas a culpa foi da ansiedade que você não soube controlar ou da falta de aula de matemática é isso que você tem que pensar e eu tô te avisando há tempo de tu ainda dar uma olhada pra isso com carinho se tiver faltando um dia pro Enem e você quiser olhar pra isso não dá você deveria ter procurado antes mas ainda dá tempo de você olhar pra isso com cuidado não deixe com que a ansiedade seja sua inimiga e atrapalhe a sua população no final valeu te vejo na próxima E aí